Fala galera, aqui é o Guilherme. E eu sou a Paula. E hoje vamos falar do novo filme de suspense que entrou no catálogo da Star Plus. O filme de hoje é sem saída, dirigido pelo Damian Power. Darby acaba presa em um ponto de descanso em uma rodovia durante uma nevasca, junto com mais quatro estranhos. A jovem acaba descobrindo uma garota presa em um dos carros, no lado de fora, e precisa correr contra o tempo para descobrir quem dos quatro estranhos é o sequestrador. A gente tem um início muito eficiente em mostrar para a gente a situação em que a personagem se encontra. Isso porque ele consegue dar um bom contexto da vida dela e também criar um bom argumento para que o filme se inicie com uma fuga. A direção é um pouco discreta aqui no filme, mas ela tem ótimas transições, o que dá bastante fluidez para o próprio filme e também dá um ritmo maravilhoso para ele. Mas esse roteiro tem alguns problemas que a gente vai apontar aqui, mas a gente vai começar pelos pontos positivos do filme. Antes da gente falar o que o filme tem de bom e de ruim, não deixa de se inscrever aqui que você fica por dentro de tudo do cinema. O roteiro é bom aqui, ele cria um bom suspense para a gente, e ele tem aquele tema que coloca o espectador como um espião, então a gente tem que revelar um grande mistério. E histórias como essa são aquelas que prendem a gente do início ao fim, e é isso que o filme faz aqui com a gente. Eu pensei no início que o filme ia seguir um caminho bem Agatha Christie, tem um livro dela que se chama Cartas na Mesa, em que a gente descobre o assassino através de um jogo de cartas, e por um momento o filme beira isso, mas ele começa a revelar coisas, eu acho que rápido demais. Acho que isso faz com que o filme em um primeiro momento perca um pouco de força, porque frustra o espectador. A gente acha que vai ser aquele tipo de filme que nós vamos ter que descobrir o assassino, mas ele é revelado logo no início. Além disso, a gente vê uma protagonista aqui que parece ser meio inteligente, mas ela começa a cair também em alguns clichês, aqueles velhos clichês da protagonista ingênua. Além do roteiro cair naquela fórmula bem mais genérica, o filme é todo expositivo, do início ao fim, o final vai piorando. Tem uns momentos que a gente fala, cara, por que o filme está expondo tanto dessa trama? Além de ter aquelas velhas facilitações narrativas, que a gente vai falar mais para o final do vídeo aqui. A exposição me incomodou muito, porque é muito irreal. A gente tem cenas em que a pessoa que sequestrou a menina conta para a nossa protagonista todo o plano, praticamente. E aí a gente já sai um pouco da história, né? Todos os personagens são bem rasos aqui, a gente tem contextos mínimos que saem em conversas. A única personagem que tem um cenário por trás realmente é a nossa protagonista. A garotinha que está presa na van, pra mim, é um grande furo no roteiro, porque ela tem uma doença que tem a ver com adrenalina. Aparentemente, ela não pode sofrer grandes emoções, só que ela está sequestrada e o filme não explica muito bem como isso age no corpo dela, como a gente pode evitar, quanto tempo a medicação dura. Então a gente fica meio perdido se perguntar um tempo todo. Não era para a menina já estar morta, pelo menos? É, porque tudo acontece que se o filme explicasse tudo como acontece a doença dela, a gente saberia mais ou menos como funciona. Como ele não explica, a gente começa a se questionar. Pô, o filme todo cria várias situações de adrenalina para a garota, do início ao fim. Então era para a garota ter um piripaque a qualquer momento. Há ainda um momento do filme em que ela toma uma injeção, mas o filme também não explica nada para a gente como é que aquilo ali vai funcionar. E logo depois dessa cena, há outras cenas de ápice de adrenalina e a garota vira um Highlander e, enfim, não acontece nada para ela. A gente tem clássicos capangas que atuam aqui em um momento da história e eles começam meio bobos, assim, a gente começa a duvidar da capacidade deles de fazer em qualquer coisa, mas o filme consegue ter um turning point, ele muda muito o tom quando um desses capangas passa a ser extremamente ameaçador. E para mim esse é o ponto positivo, porque até então eu estava vendo um filme que era puro entretenimento, não tinha muita coisa e quando ele começa a mudar o personagem, esse do capang, começa a mudar o tom, ele muda o tom do filme com ele e fica uma coisa muito mais pesada, muito mais sombria. A gente entra de vez no filme. Eu acho que essa mudança de tom, ela é muito brusca, então ela assusta e dá um choque no espectador num bom sentido. Há um outro capanga que ele, dá para ver que ele é diferente, ele tem alguma bondade, alguma ética, vamos dizer assim, né? Mas o filme não explora isso, eu acho que poderia ter explorado, ia dar mais camada para esse personagem, mas ele simplesmente descarta esse personagem. O plot twist do filme pegou a gente desprevenido, achei que foi uma reviravolta válida, não estava esperando, mas o que acontece é que o filme, ele tenta não revelar nada desse plot twist durante a sua trama. Quando a gente chega no momento de exposição da verdade, são revelados vários fatos em uma cena de 5 minutos. Isso acaba bombardeando a gente, então sim, a gente fica impressionado, chocado, mas a gente também tem que parar para organizar os fatos na nossa cabeça, porque eles são muitos. Ele até funciona, só que o problema é que ele não cria contexto para todas as informações que ele dá. Tem algumas informações que ele até cria um contextozinho muito mínimo que a gente precisa se esforçar, como a Paula falou, para pensar e conectar os pontos. Então fica uma coisa, é um plot twist legal, só que ele não funciona muito bem, porque ele é construído de uma maneira totalmente desorganizada. Pois é, e o que acontece nessa cena de revelação da verdade, é que os personagens têm que se explicar o tempo todo. Ao invés de a gente ter uma cena que foi isso que aconteceu, e pá, a gente tem foi isso que aconteceu, porque... E aí fica chato. É aquilo, então se você parar para pensar, você pode criar qualquer plot twist com qualquer filme, porque você esconde uma informação para você, e depois você solta para a gente, o que pode até funcionar, só que não é tão legal assim, né? Não é uma coisa tão impactante assim. O ato final começa a misturar muitos elementos genéricos de um filme de ação, e ele fica extremamente confuso, a história fica bem bagunçada. A gente tem sequências de cenas de ação, mas elas acabam se perdendo entre si, porque são muito rápidas, envolvem elementos externos que não necessariamente precisavam estar ali. Há facilitações narrativas de, sei lá, objetos brotando do nada, e também algumas ações de uns personagens que não são tão reais assim, a gente sabendo a personalidade deles, e também há muita coisa irreal aqui, como por exemplo, você chama a polícia de um sequestro de criança, e vem um policial só. Quando que vai vir um policial só? Para qualquer coisa, nunca vai vir um policial só. E o filme acaba acatando isso. A conclusão do filme, para mim, ela é covarde, dava para ser mais corajosa e realista, e até melhor em relação ao protagonista, mas aí o filme começa a passar a mão na cabeça da gente, e monta um finalzinho, que pode até acontecer, mas para mim, não foi muito legal não. A trama toda é em volta dessa menininha raptada, e o roteiro acaba esquecendo ela no final. A gente sabe como a história dela se contui, mas a gente não tem nenhum contexto do que aconteceu depois, enfim, parece ser uma coisa meio largada. E assim, você não precisa dar desfecho para todos os personagens de um filme, mas como esse filme se propôs a ser hiper, mega expositivo, então acho que, né, valia, valia ali um desfechozinho. Há um elemento do filme, um desenho que eu acho que meio que mostra isso, né, para a gente, do tipo, olha, está tudo bem, olha só o que aconteceu, mas também é irreal, né, a garota passou por um trauma enorme. Indo para a nota, a gente resolveu ficar com a mesma nota, a gente vai dar a nota 6. Esse é um bom entretenimento, até certo ponto, se você gosta de filme de ação e mistério, tem melhores. Há, por exemplo, Entre Facas e Segredos, que também tem os seus problemas, mas ainda assim é bem melhor que esse, por exemplo, e é o que a Paula falou, acho que o filme tem um ótimo entretenimento, tem uma história que prende do início ao fim, então acho que isso aí, já garante aí, para menos, a nota 6 do filme, porque ele tem muitos defeitos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, a gente ficou por aqui, até logo e tchau, tchau!